É, meus amigos do Tênis de Mesa, a vida do mesatenista profissional não é fácil. A 77 Table Tênis no Instagram postou esse relatório aqui de ganhos dos jogadores de tênis de mesa, os melhores atletas do mundo, somando aí os prêmios da WTT até agora, no ranking de 2024. E simplesmente o Anschutin, que foi o que ganhou mais competições, ele fez até o momento 201 mil dólares, 125. No segundo lugar, 89 mil dólares. O francês, o Félix Lebrun, fez 79 mil dólares e 300. Aqui nós temos o Patrick Franziska fazendo 71 e o Fan Zendong também fazendo 71 mil dólares. Galera, para uma pessoa comum, isso aqui é muito dinheiro, né? Só que a gente está falando de atletas que rodam o mundo inteiro, eles gastam muita grana, eles precisam pagar equipe, são muitos gastos que um atleta profissional tem. Esse valor aqui, para chamar realmente um público gigante para querer ser profissional no tênis de mesa, acaba sendo um valor muito pequeno, né? Tanto que se a gente for ver os comentários que estão aqui do lado, se a gente for ver, muita gente falando que, pô, isso aqui é o dinheiro que um jogador de futebol ganha no dia, sabe? Então, é uma situação bem complicada, né? A WTT hoje, pela premiação, se baixa. Muitos atletas profissionais já reclamaram várias vezes pedindo para a WTT colocar prêmios maiores e prêmios mais valiosos, né? Mas, infelizmente, são milhões e milhões e milhões de fatores que fazem com que os prêmios não sejam tão gigantes assim, não sejam tão boladas, tão atraentes, né? Eu não sei qual que foi o último prêmio de Roland Garros, se a gente for ver, mas eu acredito que deve bater milhões ali de dólares, né? Porque eu acredito que Roland Garros deve ser euros, né? No resumo, galera, o tênis de mesa acaba sendo um esporte que não paga muito bem para os melhores jogadores do mundo. Obviamente, é um dinheiro dispensável? Não, 201 mil dólares não é pouca coisa, né? Até agora. Mas, em comparação a outros esportes, realmente o tênis de mesa fica para trás, tá? Coloca a opinião de vocês, tem um comentário aqui, ó. Don't forget, they are also tax on their winning, so in really, it can be up to 30% less. Que aqui tem 30% aí de taxa, foi o comentário do MH Table Tênis, ele comentou. Então, tipo assim, na mão do jogador mesmo, o dinheiro que é feito, vamos supor, o PIX, né? Para o jogador no fim do ano, ele recebe ainda menos dinheiro. Então, é uma situação meio complicada para quem quer realmente ser um atleta profissional de tênis de mesa. Obviamente que um atleta não pode ficar dependendo só de premiação dos campeonatos, né? A premiação dos campeonatos acaba meio que sendo um bônus, porque o atleta tem muito patrocínio, tem muito incentivo. Normalmente, os governos dos países já colocam uma boa grana na mão dos jogadores, né? Dependendo de qual nação ele é e tal. Então, assim, tem várias maneiras de um mesatenista monetizar na venda de equipamento, colocando o nome dele nas raquetes, nas borrachas, ganhando percentual, porcentagem. No fim, um atleta de tênis de mesa consegue monetizar de várias formas, principalmente nesse nível aqui top. Mas falar que a premiação da WTT é uma premiação, assim, de deixar o queixo caído, não. Bom, eu não lembro, teve um torneio de videogame, eu acho que foi de LOL. Coloquem nos comentários aí, pessoal, que pagou uma premiação absurda para um garoto de 15, 16 anos. Parece que foi a maior premiação da história nos mundos dos jogos online. Então, se a gente for pegar, cara, muitos outros esportes, muitas outras competições, outras atividades, acabam pagando muito, mas muito melhor mesmo do que o tênis de mesa, quando a gente fala de um nível profissional das maiores competições do mundo, né? Vamos torcer para que as coisas melhorem, para que o tênis de mesa se torne mais popular, para que a WTT consiga fazer o tênis de mesa chegar mais longe, trazer mais visibilidade, né? Porque o que coloca dinheiro mesmo nas premiações dos campeonatos são, cara, as propagandas, né? São as marcas, os apoiadores, os patrocinadores. Eu lembro quando a Volkswagen patrocinava os campeonatos de tênis de mesa, a Audi. Cara, então, quando começa a rolar dinheiro dentro do tênis de mesa, aí a WTT tem condições de subir. Vamos torcer para que os caras consigam fazer sempre um bom trabalho aí e chamar cada vez mais visibilidade para o esporte. Eu acredito que muito também da falta de visibilidade que o tênis de mesa tem é porque só chinês ganha. Então, o esporte meio que perde a graça, você consegue entender? Quando a gente coloca em um cenário mundial assim, é um esporte que é dominado pelos chineses e ninguém estava incomodando, sabe? Hoje nós temos o Félix, hoje nós temos o Hugo Caldeirano, hoje a gente tem o Franziska. Temos bons jogadores assim, mas precisa incomodar mais. Tem que ter mais pessoas aí para incomodar, para tornar o tênis de mesa mais competitivo e com isso mais atrativo e ter mais a atenção das pessoas, tá? Foi um relatório curioso, está gerando bastante polêmica. Muita gente está dando palpite, está falando sobre as coisas aqui. Eu estou acompanhando e eu vou atualizando vocês, tá bom? Estejam inscritos no canal 10 a 10. Meu nome é Henrique Cardoso, muito obrigado por vocês estarem participando aqui do canal. Deixa aquele like, tamo junto, tamo together, forever, é nóis. Até o próximo vídeo, valeu. Joguem tênis de mesa, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.